Se não tivesse as entidades, seria a parte fácil, tá? Você mapeia assim, mas a coisa começa a ficar mais desafiadora quando você tem que mapear os relacionamentos. Então você vai pegar um relacionamento de um negócio com o outro e você quer mapear, aí a coisa começa a ficar mais complicada, tá certo? E na hora que você vai mapear o relacionamento, você precisa se perguntar qual é a razão de cardinalidade daquele relacionamento. Ela vai ser fundamental para você definir como você mapeia, como a gente viu no exercício no início da aula. Então por isso a gente vai ver três tipos de razão, que são as três possíveis, né? Um para N, um para um, quer dizer, um cara de um lado vai virar um cara do outro, um para N, então um cara de um lado vai se relacionar com um N do outro, e N para N, tá certo? São as três razões possíveis. E aí eu quero que vocês me ajudem a ir pensando o que vai virar cada coisa, tudo bem? Então vamos pensar em um para um, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa ocupa um armário e um armário é ocupado por uma pessoa. É uma relação de um para um. Como vocês acham que isso é implementado? Então agora eu quero fazer para o mapeamento para o loja, tá certo? Essa é uma questão interessante. Você está pensando em chave estrangeira uma apontando para a outra porque o modelo, entidade de relacionamento, não tem direção. Como não tem direção, você não sabe de onde você vai para onde você vai. Isso que você falou é possível, mas na prática é pouco usado por causa da questão de redundância, consistência, eficiência. Não vale a pena guardar dos dois lados. A gente sempre acaba escolhendo um lado. Certo? Então, como é que eu... Sim, aí um dos lados vai ter chave estrangeira, por exemplo. No caso de... Se a gente estiver falando de orientação a objetos, a vantagem é que a gente tem a famosa... Aqui eu estou considerando sem orientação, do mesmo jeito que eu faria no entidade de relacionamento. Tá certo? Nesse caso, eu vou escolher um lado, uma direção. Eu tenho que escolher... Quer dizer, eu tenho não, mas é mais comum que eu escolha uma direção porque eu vou mostrar para vocês que do ponto de vista prático fazer redundância para os dois lados tem mais problema do que ajuda. Tá certo? Então, na verdade, aqui eu vou introduzir três possibilidades. Porque pensem que agora eu não estou mais pensando no usuário. Eu estou pensando na implementação do sistema. Não necessariamente as tabelas têm que estar organizadas e comportadas do mesmo jeito que estava o modelo entidade de relacionamento. Porque agora eu estou pensando na implementação. Então, por exemplo, eu posso pegar duas entidades e fundir em uma só se eu quiser. Não tem problema. No modelo lógico, eu estou pensando na máquina. Não faz diferença. Tá certo? Então, por exemplo, quando a cardinalidade... Aqui eu estou usando só nesse caso, é uma exceção à regra. Eu estou usando a restrição de cardinalidade ao invés da razão só porque eu preciso mostrar a cardinalidade mínima. Tá certo? Então, se a cardinalidade mínima for 1, significa que cada lado é obrigatório. Concorda? Os dois lados são obrigatórios. Então, se você sempre tem a relação, ela sempre existe, você devia pensar fortemente em fundir as duas tabelas. Certo? Fazer um... Transformar as duas entidades, né? Você devia pensar fortemente, você estava identificado ali, em pegar as duas entidades e transformar em uma tabela só. Porque se sempre a relação existe entre os dois, por que não separar? Vão ter casos que vai ser importante separar. Certo? Mas é muito raro. Vai depender. Quando você faz a fusão, eu não sei se eu tenho um exemplo aqui, você vai ter que escolher uma delas para ser a tabela, vamos chamar assim, dominante. Porque, semanticamente, vai ter que ter uma delas que é aqui, né? Por exemplo, vamos solvou que fosse pessoa e armário. Eu posso decidir que faz mais sentido que a tabela dominante seja pessoa. Certo? E que o armário, ele vai virar um campo. Aí, o armário, ele vai perder a chave primária dele, porque a chave primária dele servia para relacionar com pessoa. Entendeu? Se é uma pessoa única, então não só pode ser armário. Então, não precisa que o armário seja a chave... Ter chave, não. Tá? Aí, ela perde a chave dela. Certo? Então, você deve pensar fortemente em relacionar, em transformar em uma relação. Mas, tem casos que você não vai conseguir. Por exemplo, o armário se relaciona com uma outra coisa, independente da pessoa. Sei lá. Por alguma razão. Aí, pode ser que você tenha que ter uma tabela separada. Certo? Que aí, o armário vai ter que ter a chave dele. Tá, blá, blá. Dá para resolver de outras maneiras também. Mesmo quando o armário se relaciona. Mas, vai ficar meio sinistro. Tá? E, às vezes, isso vai ser melhor no modelo físico do que no modelo lógico. Tá? Se você quiser realmente uma questão de performance. Então, vocês estão vendo que eu coloco assim, ticado, para quando você faz aquilo ali. Segundo lugar, segunda opção e terceira opção. Você está vendo que no caso ali, do último, isso aí é do Reuser, tá? O Reuser é um cara da comunidade de bancos de dados que escreveu um livro sobre isso. E o Reuser fala, olha, realmente é terceira opção. Não tem nem segunda para isso. Porque a mais forte é que você funda as tabelas. Bom, se um lado for opcional, um dos lados for opcional, aí você deve, ainda é recomendação você fundir as duas tabelas. Tá certo? Porque aí você pode deixar aquela outra nula. Por exemplo, se pudesse, sempre ter pessoa, mas pode ser que o armário, que aquela capa só não tenha um armário, quer dizer, um dos lados é opcional, né? Aí você pode deixar aquele campo nulo, por exemplo. E aí você ainda pode fazer uma fusão de tabelas. Certo? Mas é aceitável que você adicione uma coluna numa das relações para relacionar com a outra. É aceitável. Porque você pode querer economizar. Eu vou mostrar casos esparsos, por exemplo. Sei lá. Tem 10 mil pessoas e 50 armários. Aí pode ser que você diga assim, pô, não vale a pena eu sair replicando atributo de armário para todo mundo, porque poucas pessoas têm armário. Aí eu posso querer fazer uma tabela separada mesmo. Se os dois lados são opcionais, não é possível fazer fusão de tabelas. Por quê? Alguém pode me dizer? Precisa ter uma chave. Precisa ter uma chave. Essa é uma das questões. A outra é uma questão semântica. Vamos pensar no exemplo pessoa armário. Certo? Vamos pensar no exemplo pessoa armário. Se os dois lados são opcionais, pode ter uma pessoa sem armário e pode ter um armário sem pessoa. Concorda? Se você fundir as duas tabelas, essa tabela vai funcionar como? Vai ter tupla que é só armário, vai ter tupla que é só pessoa, não dá para fundir. Então se os dois lados são opcionais, você não pode fundir as tabelas. Aí a sugestão é que você adicione uma coluna. Então eu vou mostrar as três possibilidades, que são chave estrangeira, o que a gente chama que é adicionar uma coluna, relacionamento incorporado, que significa fundir as duas tabelas, e relação relacionamento, que significa ter uma tabela que faz um relacionamento. Só para a gente entender como é que são as três opções. Então, no caso da um para um, como eu falei, criar uma chave estrangeira é a forma mais usada e que vai ser seguida a não ser em casos excepcionais. Então a chave primária de uma relação torna-se a chave estrangeira da outra. Vamos ver. Isso eu estou falando para essa cardinalidade opcional dos dois lados, tá certo? Então vamos imaginar a pessoa ocupa armário, tá certo? Como é que vai acontecer? Se eu tenho pessoa ocupa armário, eu vou ter então, em armário, por exemplo, uma chave estrangeira para a pessoa que ocupa aquele armário, por exemplo, tá certo? Poderia ser ao contrário? Poderia ser ao contrário. O que vai determinar a direção? Bom, é o que a gente vai chamar de navegabilidade, tá certo? Que no modelo orientado a objeto você consegue determinar a navegabilidade. No modelo de entidade de relacionamento, não. Aí você vai ter que decidir ela na implementação. A navegabilidade vai determinar o seguinte. Se a navegabilidade é de pessoa para armário, significa que, dada uma pessoa, eu consigo a informação a partir de pessoa quem é o armário que ela ocupa. Se a navegabilidade for inversa, a partir do armário eu sei quem é a pessoa que ocupa ela. A navegabilidade é importante para esse mapeamento. Nesse caso, por exemplo, a navegabilidade é de armário para pessoa, certo? É de armário para pessoa, porque dada um certo armário, eu sei quem é a pessoa que ocupa. Tudo bem? Na relação de um para um é difícil isso. Mas só nela. A navegabilidade só é difícil na de um para um. Ela é assim, tá vendo? O armário eu navego para a pessoa. Então, se eu tiver atributos na relação, data e hora, por exemplo, se a minha relação tiver atributos, aí eu tenho duas opções. Uma opção vai ser, se eu tenho uma tabela, uma chave estrangeira para outra tabela, tá certo? O lado que tem a chave estrangeira vai ter que ter os atributos também. Se for essa a solução de mapeamento. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, por exemplo, pessoa ocupa armário. O armário é que indica qual é a pessoa que ocupa. Então, se é o armário que indica quem é a pessoa que ocupa, ela vai ter que incorporar os atributos da relação, que vão ser data e hora. Certo? Mas vamos ver outra solução. Vamos ver a parte de fusão. Se eu quisesse fundar, fundir. Então, a recomendação é quando existe relação total, né? Onde a participação é obrigatória. Então, o relação... Bom, essa aqui não tem muito o que mostrar. Eu vou pegar as duas tabelas, eu vou fundir em uma tabela e uma delas vai perder a chave. A terceira forma é eu criar uma tabela que liga os dois. Então, por exemplo, pessoa ocupa armário. Eu poderia ter uma tabela, ocupa, que liga a pessoa ao armário. Isso raramente vai ser usado em uma relação de um para um. Tem que ter uma razão muito forte para você fazer isso. Sei lá, o relacionamento tem muitos atributos, alguma coisa assim. Aí, eu estou mostrando que se você fizer uma relação que liga os dois, os atributos da relação... Se você fizer uma tabela, eu vou usar a palavra tabela para não confundir, né? Se você fizer uma tabela que liga os dois, os atributos do relacionamento vão para essa tabela. E aí, aquela técnica que eu já mostrei. Essa tabela vai ter que ter chave estrangeira das duas outras tabelas que vão compor a chave primária. Nesse caso, eu tenho um problema complicado para resolver aí que eu não consigo resolver em termos de modelagem. Está certo? Que na hora de escolher a chave do ocupa, eu não consigo modelar a relação de um para um. Ou eu consigo? Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo modelar a relação de um para um. Porque, teoricamente, para eu modelar a relação de um para um, eu teria que ter só uma pessoa... No ocupa, eu teria que ter só uma pessoa com código pessoa e só uma pessoa com código armário. E só um código armário, teoricamente. Mas eu não tenho como fazer isso do ponto de vista do modelo direto. Eu teria que colocar uma observação lá. Dizendo, por exemplo, que código pessoa é único e código armário é único. Então, não entendeu? Se eu transformar código de pessoa em chave primária, eu vou poder ter uma pessoa ocupando vários armários... Não, eu vou poder ter um armário... Não. Uma pessoa ocupando vários armários? Não. Um armário... Vários armários sendo... Se código da pessoa for chave primária, código da pessoa só vai aparecer uma vez. Certo? Então, você só... O armário... Não. A pessoa só ocupa o armário uma vez. Não é isso? Mas o armário, teoricamente, poderia ser ocupado por várias pessoas, porque ele poderia se repetir. Se eu transformar o armário em chave primária, aí inverte a questão. O armário só vai poder ser ocupado uma vez, mas várias pessoas podem ocupar o armário. Certo? Então, nessa história de chave, eu não consigo resolver esse problema. Certo? O que eu conseguiria era, talvez, definir... E eu poderia definir uma restrição, dizendo... Código da pessoa é único, só pode aparecer uma vez. E código do armário só pode aparecer uma vez. Como é que eu faço relacionamento de 1 para N? Certo? Bom... Vamos supor que uma estante guarda N livros. Aí eu fiz tanto em razão, quanto em participação aí, restrição de participação, só porque eu preciso do mínimo e máximo, lembrando que um é o inverso do outro. Se uma estante ocupa N livros na razão, que é no lado oposto, cada livro só pode ocupar uma estante. Se eu fizer a restrição de participação, lembre-se que eu inverto. E eu estou usando ela aí só para poder botar a cardinalidade mínima, porque no mapeamento isso é importante. Então, vamos imaginar que um dos lados seja opcional. A estante pode não ter nenhum livro, por exemplo. Certo? Mas o livro sempre tem que estar numa estante. Ah, eu já mostrei a resposta, droga. Em todos os casos, todas as possibilidades de 1 para N, seja obrigatório, seja opcional, o recomendado, não é possível fazer fusão de tabelas, concordam? Eu não consigo fundir essa tabela, em uma relação de 1 para N, não é possível. Em todos os casos, o recomendado é você adicionar uma coluna com a chave estrangeira. Em todos os casos. Em alguns casos, por exemplo, se a participação de um dos lados for opcional, desculpa, se a participação do lado 1 for opcional, pode ser recomendável, pode ser aceita uma tabela própria. Se a participação do lado 1 for opcional. Mas, se não for, é muito pouco recomendado você criar uma tabela própria. Então, vamos ver como é que a gente faria isso aí. É aquela mesma história que a gente já viu. A gente vai escolher um dos lados para ter chave estrangeira para o outro. Só que, nesse caso, não é aleatória a escolha. Que lado vocês acham que tem que ter chave estrangeira? Entre livre e instante. Vamos ver tu aqui, ó. Como é teu nome? Matheus. Que lado aí você acha que tem que ter chave estrangeira, Matheus? Matheus. Vai com fé, Matheus. Dá certo. É o cara que vai ter que ter chave estrangeira para outra tabela. Quem é? Fala aí, lá atrás. Como é teu nome? Bernardo. Bernardo. O livro vai ter que guardar para a estante. Porque senão a estante teria... Exato. O livro guarda uma chave estrangeira para a estante, porque ele só teria... Como um livro só pertence a uma... Só pode estar em uma estante, ele tem chave estrangeira para a estante. Estante poderia ter um vetor de chaves estrangeiras para a livro? Vamos ver. Não, porque o modelo relacional não aceita vetor. Não pode. Então, é sempre o livro que vai ter chave estrangeira para a estante. Lembre-se disso. É princípio do modelo relacional. Os tipos são atômicos. Você não pode ter vetores. Você nunca resolve o vetor. Então, essa relação, ela seria resolvida com o livro tendo uma chave estrangeira para a estante. Então, exercício aí. Mapear este modelo de entidade de relacionamento para o relacional. Bom, então vamos voltar. Agora, eu vou mostrar o relacionamento de... Se você tivesse uma hierarquia, por exemplo. Vamos imaginar que existe um auto-relacionamento. Não sei se vocês lembram, mas existe essa possibilidade. Você pode se relacionar com você mesmo. Está certo? E pode ser um auto-relacionamento de 1 para N. Está certo? Nesse caso, como é que vocês acham que a gente resolveria? Eu teria que ter uma chave estrangeira para mim mesmo, exatamente. Vamos ver um cenário assim. Eu tenho dois relacionamentos. O marcador pertence a uma categoria e a uma relação de 1 para N. E uma categoria tem uma categoria superior. Isso forma, na verdade, uma hierarquia. Que se eu fosse fazer em UML, seria representada assim. Então, o marcador pertence a uma categoria e uma categoria se relaciona com ela mesma. Então, o que a gente faz? No caso do marcador, eu vou acrescentar... Eu quero criar essa hierarquia. Cada marcador vai ter uma categoria... Cada categoria... Não, desculpa. Perdão. No caso do marcador, eu teria uma chave estrangeira para a categoria. Está ali, está vendo a categoria? É uma chave estrangeira para a categoria. Então, por quê? Porque o marcador, se vocês olharem lá, ele está do lado N. Então, uma categoria tem vários marcadores. Como o marcador está do lado N, eu vou colocar uma chave estrangeira do marcador para a categoria que ele pertence. Certo? No caso da categoria para a categoria superior, eu faço um auto-relacionamento. Então, eu vou ter uma coluna de chave estrangeira, que eu vou chamar de superior, onde eu digo quem é a minha categoria superior. E aí, eu poderia aceitar nulo, por exemplo, para a raiz da árvore. Porque aí, a raiz da árvore não teria a categoria superior. Então, essa tabela que vocês estão vendo aí, formaria essa hierarquia aí. Então, cada um aponta sempre para quem é a superior. Porque, na verdade, cada categoria só tem uma superior, já que é uma árvore. Então, o cara... Mas cada categoria superior tem N filhos. Então, o cara que está do lado N, que é o filho, é que tem que apontar para o pai. Pessoal, todo mundo entendeu isso? Então, ficaria assim, né? Eu teria marcador com uma chave estrangeira para a categoria. Categoria seria a chave primária. E categoria teria uma chave estrangeira para a categoria superior. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês uma anotação, só para vocês saberem que ela existe. Mas, muita gente confunde ela com o modelo entidade relacionamento. Eu não vou usar ela na sala, eu só estou mostrando para vocês saberem que ela existe. Essa é uma anotação que a gente chama anotação pé de galinha. Por que pé de galinha? Bom, ela é usada para uma anotação gráfica do modelo relacional. Ela não é um modelo entidade relacionamento. Muita gente confunde e acha que isso é um modelo entidade relacionamento, mas não é. Isso é uma anotação gráfica para o modelo relacional. O que diferencia ela de um modelo entidade relacionamento? Primeiro que ela não tem o famoso balãozinho do relacionamento. Você liga direto. Cada retângulo desse é uma tabela e não uma entidade. É uma tabela. Lembre-se que tem uma diferença entre entidade e tabela, porque às vezes no mapeamento você pega duas entidades, mapeia para uma tabela. Então, cada retângulo desse é uma tabela. Dentro dele, você relaciona os atributos da tabela, o esquema. E você indica quem é a chave primária ali, está vendo? Eu botei uma chavezinha ali, mas se não for uma anotação gráfica assim, poderia ser um sublinhado, está certo? E aí você bota a conexão entre as duas tabelas e o lado N da relação, que é o marcador, ela vai ter esse tridente aí, que é o que a gente chama de pé de galinha. Então, aquele tridente ali está do lado do N. Tudo bem? Aí você está vendo que também tem uma auto-relação ali embaixo, é um outro pé de galinha. Relacionamento de N para N. O que você acha que a gente tem que fazer? Ah, tudo bem. É que alguns autores botam N para M para deixar bem claro que as cardinalidades podem ser diferentes. Mas, assim, eu não sei. Às vezes eu pus um, às vezes é meio que crise de identidade. Mas você pode chamar de N para N também, tanto faz. E aí, como é que vocês resolvem isso? Tem que ser sempre outra tabela. Então, se você botar assim, ó. Pessoa escreve livro, livro pode ser escrito por várias pessoas. Você não vai conseguir resolver isso, a não ser criando uma tabela no meio. Não tem jeito de fazer N para M sem ter uma tabela no meio, em qualquer condição. Certo? Então, você vai ter que usar a estratégia da terceira relação. E essa terceira relação, a gente meio que já viu aqui, ela vai ter uma chave estrangeira para cada tabela que ela relaciona. E as duas juntas tem que fazer parte da chave primária. Por que as duas juntas? Porque você vai ter que poder fazer a combinação de N para N. E eu já expliquei isso. Certo? Então, mapeiem rapidamente isso aí agora para o modelo relacional. Note que eu mudei agora e essa relação é de N para N. Vamos fazer isso rápido, porque eu quero terminar. Bom, vamos lá. Etapa 5, entidade fraca. A entidade fraca é aquela que vocês lembram, né? Que ela tem uma dependência existencial, não é? Da entidade identificadora, né? Então, por exemplo, livro tem exemplar. Então, exemplar é uma entidade fraca porque ela existencialmente depende de livro. Então, nesse caso, preste atenção porque tem um Paranauê um pouquinho mais sofisticado aqui que vocês têm que prestar atenção. Então, a entidade fraca, obviamente, ela vai ser traduzida em uma tabela, né? Ela vai ser uma tabela porque você vai ter uma relação de 1 para N, na verdade, né? Para uma entidade fraca. E os atributos da entidade fraca vão ser as colunas da relação. Então, a entidade fraca, em termos de entidade, ela vai ser a mesma coisa que uma outra entidade. Só que, quais são as diferenças? A diferença é a forma como você constrói a chave dela, certo? Primeiro, ela obrigatoriamente vai ter que ter uma chave estrangeira para a tabela proprietária, certo? E esta chave estrangeira vai ter que fazer parte da chave primária dela. Então, a chave primária dela sempre é a chave da entidade proprietária mais algum diferencial. Então, vamos supor, por exemplo, que fosse ISBN na entidade proprietária. Ela tem a ISBN. Tudo bem. A entidade fraca vai ter o ISBN mais uma sequência. Exemplar 1, exemplar 2, exemplar 3. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. Atributos multivalorados. Porque note, o modelo relacional não aceita atributo multivalorado, mas uma entidade de relacionamento aceita, certo? Como é que eu faço, isso é um atributo multivalorado, como é que eu faço para mapear um atributo multivalorado, certo? Então, é a mesma coisa que fazer um negócio de 1 para N. É a mesma coisa. O atributo vai ter que virar uma tabela, porque ele é multivalorado e eu não posso botar um vetor no modelo relacional. Então, ele vai ter que virar uma tabela. É como se ele fosse uma entidade. A chave primária... Então, ele vai se comportar muito parecido com uma entidade fraca. Certo? Muito parecido. Porque ele é como se fosse uma entidade fraca. O atributo multivalorado existencialmente depende da entidade. Então, a construção da chave dele vai ser igual à construção da chave de uma entidade fraca. Você vai combinar a chave primária da entidade com a sequência do atributo multivalorado. Todo mundo entendeu? É a mesma coisa. Tá? Atributo composto. Certo? Se ele for multivalorado e composto. O composto vai gerar as colunas dessa tabela que você vai criar separado. Certo? Então, o atributo composto também vai ter que virar uma entidade porque você não tem atributo... O modelo relacional não aceita que um atributo seja um registro, por exemplo. Cada coluna tem que ser atômica. Então, toda vez que você quiser fugir disso, você vai ter que criar uma tabela separada e relacionar com essa tabela. Tá? Relacionamento ternário. Tá? Então, se eu tiver um relacionamento ternário, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Tá? Uma nova tabela que relaciona os três. Tá certo? Só que eu tenho que prestar atenção na razão. Isso gera um pouco de confusão. Que é o seguinte. Olha só isso aqui. Vamos lembrar como é que é. É sempre eu junto dois e olho o lado oposto. Junto dois e olho o lado oposto. Certo? Tudo bem? Então, por exemplo. Cidade e livro tem só um distribuidor. É assim? É isso? Cidade e livro tem só um distribuidor. É... Agora, livro e distribuidor pode atender várias cidades. Cidade e distribuidor pode ter vários livros. Tá certo? Tudo bem? Então, a jogada aí, nem sempre eu vou conseguir resolver isso na base da chave. Tá certo? Nem sempre. Mas, nesse caso, se eu colocar cidade e livro como chave primária, certo? A mesma cidade e o mesmo livro só vão aparecer uma única vez. Concorda? E aí, eles só vão poder ser atendidos por um distribuidor. Então, aí eu consigo fazer essa cardinalidade aí. Você entendendo? Pra essa hora que o pessoal já tá pra lá de Bagdá, né? Bom, esse exercício eu vou deixar pro final se der tempo. Que é mapear isso pra... Relacional. Mas só se der tempo, porque eu quero dar uma corrida pra terminar esse assunto hoje. Então, herança. Eu consigo mapear herança, generalização e especialização. Como é que eu mapeio herança? Então, por exemplo, eu tenho... Depende do tipo de herança que eu tenho. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, existe especialização total. Que é a mesma coisa que uma classe abstrata. Então, especialização total é quando eu tenho que ter instâncias só nos herdeiros. Eu não posso ter instância na classe genérica. Então, nesse caso, eu tenho que ter instância em funcionário associado, mas eu não posso ter instância em pessoa. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, esse outro caso é quando é compartilhado ou exclusivo. Então, compartilhado ou exclusivo é... Eu posso ter um negócio que é livre e DVD, ou é livro ou é DVD. Porque aqui, por exemplo, é compartilhado. Então, compartilhado... Eu posso ter um funcionário que é associado. Aqui é exclusivo. Exclusivo ou é livro ou é DVD. Tudo isso vai afetar como eu vou construir as tabelas. Porque depende do tipo de coisa. Quais são as possibilidades? Certo? As possibilidades de mapeamento, eu não sei se eu tenho ilustrado aqui. Eu não tenho. Eu preciso fazer uma ilustração disso. Mas as possibilidades são as seguintes. Eu posso ter uma única tabelona. Certo? Para tudo. Então, eu digo assim, vamos imaginar que eu quero fazer... Eu quero pegar esse cara aqui, por exemplo, e eu quero transformar em uma única tabela. Então, vai ter uma tabela pessoa. Tudo bem? E aí, eu posso ter uma coluna que determina o subtipo. Ou eu posso ter... No caso aqui, como ele pode ser funcionário e pode ser associado, o mais comum seria criar colunas booleanas. Ele é funcionário? Verdadeiro ou falso? Ele é associado? Verdadeiro ou falso? E aí, eu vou dizendo quem é a especialização. E aí, eu teria que ter... Se isso virasse só uma tabelona, eu teria que ter que juntar todas as colunas dos herdeiros na tabelona. Então, eu ia ter que ter uma coluna da data de admissão, uma coluna da função e a coluna da data de associação. E se aquele cara não é funcionário, só é associado, aquela coluna ficaria com nulo. Certo? Bom, essa solução de fazer um tabelaço, ela torna a coisa bem otimizada, vamos dizer assim, mais simples de operar. Mas, pode ter um grande overhead de você ter muita coluna nula, não é? Para aqueles caras ali. A outra solução é você criar uma tabela para cada subclasse. Por exemplo, eu poderia ter uma tabela aqui, uma tabela de livros. Eu poderia ter uma tabela de DVDs. Certo? E aí, eu tenho que decidir se eu vou querer ter a tabela mídia ou não. Certo? Se eu tiver a tabela mídia, as tabelas de baixo podem ter só o delta, só a diferença de atributos. E elas podem ter uma chave estrangeira para a tabela de cima. Certo? Dá para entender isso aí? Se eu não tiver a tabela de cima, cada tabela vai ter todos os atributos que ela precisa. É porque, na verdade, no modelo relacional não existe herança. Então, quando eu estou transformando no modelo lógico, eu vou perder coisas do conceitual? Vou. Eu vou perder informação do conceitual. Vai ter coisa no modelo lógico que não vai ter. E pronto. Porque não existe o conceito de herança. Mesmo se você criar a tabela de cima mídia, a relação que você vai estar fazendo com ela é um relacionamento, não é uma herança. Então, de qualquer jeito, a informação semântica de que existe uma herança ali, ela se perdeu no modelo lógico. Então, o relacional. Porque tem modelo lógico que você pode preservar isso. Se o seu modelo lógico fosse orientado ao objeto, que seria possível, você preservaria essa informação. Mas aqui você não preserva. Tá? Tudo bem? O tipo de coisa vai determinar. Por exemplo, eu preciso ter uma tabela de cima? Depende. Se você tiver uma relação parcial, em que alguém pode ser mídia, eu vou precisar ter a tabela de cima. Porque precisa ter mídia. Se a relação for total, teoricamente, se eu dividisse essas duas tabelas funcionário associado, eu teoricamente não precisaria da tabela de pessoa. Tá certo? Só que também o compartilhado exclusivo afeta. Se a relação é compartilhada, é muito complicado você ter duas tabelas. Porque o cara vai ser funcionário associado, ele vai aparecer nas duas tabelas. Talvez seja melhor você fundir. Certo? Se a relação for exclusiva, você pode ter duas tabelas. Pense em uma relação exclusiva total. Duas tabelas pode ser legal. Certo? Depende muito do que você vai querer fazer. Porque se for exclusiva, quer dizer que eu é livro ou é DVD. Então tudo bem. Se for total, quer dizer que não vai ter mídia. Só vai ter livro ou é DVD. Então você pode fazer duas tabelas sem a de cima. Tá? Então vocês estão vendo que... Bom, unir todos os atributos pode produzir atributos nulos. Então isso pode ser uma solução ruim. Depende do seu problema. Tá? Você colocar um atributo de tipo é importante para você discriminar qual é a subclasse. Certo? Só que isso só vale para classes de juntas. Você tem uma única coluna dizendo qual é o tipo só se a relação for exclusiva. Ou seja, as classes forem de juntas. Se a relação for compartilhada, esse de ter um tipo não vai funcionar. Aí você vai ter que ter atributos booleanos. Dizendo, é essa ou não é. Não é? Você pode ter várias colunas booleanas para cada classe. Certo? Todo mundo entendeu isso? Então eu posso ter uma tabela para superclasse. Se eu tiver uma tabela para superclasse, essa tabela vai ter os atributos comuns. Certo? E cada subclasse só vai ter os atributos complementares. Aí as subclasses vão ter uma chave primária para superclasse. Certo? É. É. Eu posso não ter a tabela para superclasse, então cada subclasse vai ter todos os atributos e somente serve para especialização total, que eu falei. As subclasses não de juntas duplicam os atributos. Aí pode ter uma inconsistência. Por exemplo, sei lá. O nome do cara. Aparece em duas tabelas e o nome está diferente, mesmo se o RG é o mesmo. Isso pode causar inconsistência. Então você tem que pensar direito nessas decisões. Certo? Bom, gente. Eu vou deixar o exercício para a próxima aula. A gente vai fazer o exercício para a próxima aula. Vamos encerrar por hoje. Tá? Eu vou deixar o exercício para a próxima aula. Eu vou deixar o exercício para a próxima aula.